A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A PROCURADA DO PAÍS TODOS OS POLICIAIS TÃO ATRÁS DE MIM DOLY, É SUA VEZ O MOLEJO DO FERGUS NUNCA FALHA QUEM ESSE CARA? É UMA RAPOSA NA CASA DOS CACHOROS ELE SEIS DODÓI? AI, FERGUS A GENTE SENTE MUITO NÃO É SENHOR EMPOERADO? NÓS SENTIMOS MUITO VOCÊ TÁ BEM? Relaxa aí, Dálmata A MÉDICA TÁ EM CASA E VAI ME AJUDAR ME FALA O NÍVEL DA SUA DOR NUMA ESCALA DE UM A DEZ, FERGUS QUASE DOIS AS RAPOUSAS SÃO DURONAS DEZ MILHÕES DEZ MILHÕES NÓS NÃO TEMOS COMO SABER SE QUEBROU SEM O RAIO-X MAS EU... Deixa eu adivinhar O hospital tem uma política de não aceitar predadores Isso é discriminação, viu? Eu acredito que sim, não pode se apoiar nela Mantenha o curativo limpo e... Limpo? Só se cuidar dele Então, vamos deixar ele ficar aqui O quê? Olha, você vai me desculpar, mas eu não curto essa parada de ficar trancado, não E também, por mais que eu goste dele, ele não toma banho Tá bom, Clarissa A gente dá um banho nele Banho? Pensei minha palavra gatilho Eu acho que eu vou embora Valeu, Sra. D Ai, uma raposinha machucada Come tudinho Pra raposa teimosa Franguinho fritinho Olha, pensando melhor Eu acho que eu vou ficar aqui só um pouquinho Olha, então isso que é banho? Até que é bom Isso Mais pra esquerda Mais pra esquerda Não tá com medo de lavar a selvageria? Nada, Dálmata Tá nas minhas veias Agora, quem quer ouvir uma história?